Tem 16 processos, 48.525.80.2016.31. Medida cautelar interposta pela PCH Santa Rosa SA, com vistas à suspensão de cobrança pela CCE de penalidade por insuficiência de lastro de energia referente a dezembro de 2015. Diretor Lator, doutor Tiago Corrêa. Por meio do termo de notificação número 1.254, a CCE aplicou à PCH Santa Rosa Penalidade por insuficiência de lastro proveniente da garantia física ou contratual para atender a totalidade de seus contratos de venda de energia e ou a sua carga no valor de R$ 63.185,28 relativos à contabilização de dezembro de 2015, o que foi contestado pela empresa. Em 12 de abril de 2016, o Conselho de Administração, CAD, conforme a deliberação exarada e eu não sei ler isso, R$ 863,00 em União Pública, decidiu indeferir os argumentos de defesa apresentados pela PCH Santa Rosa ao termo de notificação relativos, então, à penalidade de R$ 63.185,00. A PCH Santa Rosa interpôs na CCE pedido impugnação em face à decisão e, em 3 de maio, o CAD deliberou acerca da impugnação no qual decidiu por não reconsiderada decisão que indeferiu os argumentos da defesa do agente do termo de notificação nº 1.254 e pelo encaminhamento dos autos à ANEL para apreciação e deliberação pela diretoria sobre o pedido de impugnação. Assim, conforme disposto no artigo 29 da Resolução 545, a CCE encaminhou a impugnação apresentada pela PCH Santa Rosa para apreciação e deliberação desta agência. Em 18 de maio, o processo foi me distribuído, na mesma data, por meio da minha relatoria, solicitei análise do referido pedido de impugnação à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, SRM, conforme consta do Memorano 213. Em 14 de junho de 2016, a empresa solicitou a suspensão da cobrança da penalidade junto à CCE programada para o presente dia 21 de junho, hoje, até que se julgue em definitivo o pleito administrativo em trâmite nesta agência. Por se tratar de um pedido de efeito suspensivo ativo, o qual se enquadra na categoria de Providências de Natureza Cautelar, a solicitação do requerente foi me distribuído por conexão em 20 de junho de 2016. É o relatório. Procuradoria. A possibilidade de concessão de medida cautelar pela administração está prevista no artigo 45 da Lei nº 97.84.99, caso sejam demonstrados a verossimilhança das alegações da parte em uma situação de urgência, a fim de se evitar o perecimento do direito ou um dano irreversível. Presentes tais requisitos, poderá a diretoria colegiária deferir no pedido de medida cautelar. No caso em questão, aparentemente os requisitos não estão presentes. Com efeito, por uma análise preliminar, não ficou demonstrado descumprimento por parte da CCE das regras e procedimentos de comercialização. Da mesma forma, não se vislumbra a irreversibilidade da decisão ou um dano de difícil reparação. Assim, ausentes dos requisitos, a Procuradoria opina pelo indeferimento da medida cautelar. Bem, aqui é exatamente essa questão. Eu tinha a intenção de já deliberar no mérito, mas não foi possível. Então, como há o pedido de cautelar e a liquidação era hoje, o que a gente verifica dos autos, como a própria Procuradoria diz, é que não há os elementos de fomos boniores, nem de perículo imora. A também recorrente não traz uma fundamentação que indique as razões de direito que teriam sido não atendidas. Então, já lá no 13, que é uma fundamentação bem curta, a análise perfucitória cabível ao pedido de medida cautelar não se verificam as irregularidades procedimentais na ação da CCE, nem excesso de aplicação da penalidade e, portanto, decido não conceder a medida cautelar ao pedido interposto pela PCH Santa Rosa em face da cobrança de penalidade aplicada pela CCE, em razão da insuficiência de laço de energia referente a dezembro de 2015. Então, pelo exposto e considerando que consta o processo 48.500.0025.80, voto por conhecer e negar aprovimento ao pedido de concessão de medida cautelar interposto pela PCH Santa Rosa S.A.S.P.E., a qual requer suspensão da cobrança pela Câmara de Comissão de Energia Elétrica da penalidade no valor de R$ 63.185,28, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que ele decidiu por conhecer e negar aprovimento ao pedido de concessão de medida cautelar interposto pela PCH Santa Rosa S.A.S.P.E., a qual requer a suspensão de cobrança pela CCE e penalidade no valor de R$ 63.185,00 por insuficiência de laço de energia referente a dezembro de 2015. Próximo item. Próximo item.